Mariana Mariana Knitter ateus adeus Esta aqui é sempre festa Mutá aqui é sempre festa Esta é esta tanta tristeza Por fi e os acabarços pi KL E os setor altos por si Mariana Arvar ... ... ... ... ... ... Não se eu vi a terra, não se eu vi a chuva, Ai eu não serei com a... E a vida está dentro de Deus, E a Deus te colar-se lá, Não se eu vi a terra, não se eu vi a terra, Se tu não fosse Mariana. Não fosse Mariana, não se eu vi a terra, Se eu vi aos meus beijos, E assim como é Mariana, Mariana e tal Deus a ver. Vamos fazer isso tudo, não. Tem que voltar e tem que voltar. Não se eu vi a terra, não se eu vi a terra. Noi, não não serve. Toma! Viva o agro. Não é pra você, não me lembra. Não é pra você. Não é pra você. Pra você. Tá? Não é pra você. Não é pra você. Amém. Amém. Amém.